No coração da minha Bahia Entre as serras de imensa beleza Vive uma boa gente Brota uma água quente Presente da natureza É tanta beleza Que nosso Deus criou O rio Pararirim, o morro do fogo Onde tudo começou Lindas cachoeiras Nascente dos abumbão O morro do cruzeiro Um banho relaxante Na água quente do poção Érico Cardoso Bate em meu coração Terra boa e boa gente Honestidade e trabalho É nossa tradição Minha história e cagua quente Lugar onde se viver Está no coração da gente Sendo amada no presente Por quem gosta de você Minha história e cagua quente Sendo amada no presente Por quem gosta de você Minha história e cagua quente Sendo amada no presente Por quem gosta de você Cerro do caos E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto